Gênesis capítulo 10 São estas as gerações dos filhos de Noé, Sim, Cam e Jafé, e nasceram-lhe filhos e filhas depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gome, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras. Os filhos de Gome são Askenaz, Rifat e Togarm. Os de Javan são Elisá, Tassis, Kitim e Dodanaim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Os filhos de Cam, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Ávila, Sábita, Ramá, Sabteca. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí diz esse, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Akade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Mizraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftulim e a Patruzim e a Casluim, de onde saíram os Filisteus e a Cafitorim. Canaã gerou a Sidon, seu primogênito e a Ete, e aos Jebuseus e aos Amorreus e aos Gizgaseus, aos Eveus, aos Arqueus e aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zermareus e aos Zemateus, e depois se espalharam as famílias dos Cananeus. E o limite dos Cananeus foi desde Sidon, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimaz e Boim, até Laza. São estes os filhos de Can, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e suas nações. Assim que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sensão, Elão, Assu, Afaxá, Dilude e Arã. Os filhos de Arã, Us, U, Geté e Masgo. Afaxá gerou a Salá, Salá gerou a Éber. A Éber nasceram dois filhos, um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias os repartiu à terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou Almudá e Selef, Azamavé e Agerá. A Adorão, a Uzal, a Diclá, a Ubal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Ávile e a Jobab. Todos estes foram filhos de Joquitã, e habitaram desde Mezá, indo para Cefá, montanha do oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações depois do dilúvio.